Recado telespectador DDD3399111443 Boa tarde, Nicomédias, aqui são os pais e irmãos do Matheus Henrique Hoje ele completa 14 anos, tá aí o Matheus Henrique? Pois é certinho, esse que é o Matheus Henrique, ó Que Deus abençoe você, meu filho, Matheus Henrique Nosso futuro acólito Que é o Valver que me ajuda com palavras diferentes, acólito Pesquisa aí, Valver Que você... Ah é? É como se fosse coroinha? Eu não conhecia essa palavra Ah, eu fico morando lá no sacerdócio Entendi, eu não sabia não Que você cresça em graças e bênçãos Que seus sonhos sejam sonhados por Deus E que você nunca se perca nos caminhos de Deus Amamos muito você Nico, oi! Somos de Patica, Minas Gerais Tá lá orando coração e fogo Patrícia Prado Um beijo no coração do Matheus Henrique Vida longa a ele aí Um garoto de fé, menino novo já Na pegada da fé Boa tarde, Nico Eu queria mandar um abraço pra minha filha Daniela Do Vila Isa Aí em Valadares Ela está fazendo aniversário hoje 36 anos Manda esse parabéns especial por mim aí, Nico A Ilza É a filha dela Daniela Daniela Lá na Vila Isa Daniela Sua mamãe pede pra transmitir um abraço carinhoso pra você Ela queria estar perto de você agora Mas não pode Né? Vai se liga pra ela aí Um beijo e parabéns pra ela Viu? Próxima Boa tarde, Nico Ontem o meu amado e abençoado filho De 22 anos Como é que é o negócio? Boa tarde, Nico Ontem o meu amado e abençoado filho Fez 22 anos Fez 22 anos Entendi Gostaria que enviasse os parabéns pra ele Esse com... Ele é o filho Ícaro De um ano e seis meses Nico Oi Você tem uma excelente equipe Ah, é Sem eles eu não sou ninguém São nota mil Você traz bastante audiência pela simpatia E essa luz maravilhosa de Deus Hein? Toma distraído Gabigol fica aí me perseguindo Viu, Gabigol? Que luz Isso aqui é a luz que o Pepe colocou Rapaz Fala a luz de Deus Isso aqui é refletor Isso aqui é a luz que queima A luz de Deus não queima não Aí ó A luz maravilhosa de Deus Oi, Luiz Um beijo pra você Fica me perseguindo aqui, Luiz Você ora por mim aí, hein? Boa tarde, Nico Sou a Glorinha de Periquito Estou ligado no Balanço Geral Ótima quinta-feira pra você Seu programa é nota mil Manda um alô pro meu pai Mauro E pro esposo Genésio Que não perde o programa É a Glorinha Glorinha mandou uma foto minha Parece que eu tô bravo ali, ó Falando de acidente de trânsito Com morte de idoso Aí ficou a cara brava mesmo, né? Não, mas eu gosto de ficar rindo Eu gosto de ficar rindo Não, mas eu gosto de ficar rindo